Chama rapaziada, mais uma gameplay começando, Joinville e Corinthians, primeiro jogo da Copa do Brasil, Arena Joinville, seja muito bem vindo, rumo a 400 inscritos, Fica a vontade, compartilha, comenta e vamos que vamos, vamos participar aqui da coletiva rapaziada, participar aqui, participar aqui da coletiva, acha que o time está a altura, nós temos padrões elevados, eles merecem agora, confio nos jogadores, essa é a verdade, Eu estou confiante, confio no meu time rapaziada, isso aí, tá né, vai enfrentar o Coringa, adversário forte, cansaço acumulado, eles estão cansados contra a gente filho, Foco em jogar bem, pronto, Por hoje é só gente Ah, o Miguel, o Miguel Costa o que, pediu uma vaga, Sétimo ter você de volta, Tá bom, te dá uma chance Afonso Branco, Se Afonso Branco joga pra caramba, Vamos que vamos, hein, Bora pro jogo, bora pro jogo rapaziada, bora pro jogo, Não, esse uniforme roxo do Corinthians aí, uniforme de bairro, Ah, vou mudar mano, Aqui ó, tem que ser o 1 ou o 2 ó, joga com o 1, Corinthians pô, Um pra cima, Rafael Claus vai apitar mano, Vamos ver se não vai roubar né, porque, Ah, é uma mentira mano, acontece, Olha lá, meu bonequinho, Vai né, Bonequinho invisível, Vai, Começa logo aqui ó, Tira pra frente assim ó, boa, Vamos Guilherme, faz gol, É artilheiro, É artilheiro do campeonato, Vem cheio de morar pro jogo, É artilheiro, Uh, Tricolo, O Nernet está machucado rapaziada, Então, Pra você ligado na tela da EA Sports, Que dia, Jornilho e Corinthians, Da Dalê, Jornilho, Jornilho, Tricolo, Da Dalê, Da Dalê, Tira pra Caio Ribeiro, Teremos muita emoção, Assim esperamos, Rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr A bola, Vamo pra cima, Vamo pra cima, Vamo pra cima, Vamo Oscar, Vamo Oscar, Vamo Matheus Neres, Vamo Matheus Neres, Vamo Matheus Neres, Desde que a competição começou, O importante pros dois times, É que eles não entendem, Olha o Oscar, Já viu o Guilherme aqui ó, Olha o Guilherme aqui ó, Olha o Guilherme aqui ó, Olha o Guilherme aqui ó, NERES, NERES, Calma aí rapaziada, Chama rapaziada, Voltando aqui, Tava, Tava, Resolvendo um negócio ali rapaziada, Vamo voltar pra, Gameplay contra o Corinthians, Lucas, Tava, Caramba, Pau, Gabriel, Rafael Ramas, É o nome dele, Olha o Juan Oliveira, Olha o Rua, Gost sama, Pia. Quem que é esse cara, Pia nunca viu, Ah!, Alex Carvalho, tira as vagas buscar buscar vamos vamos Guelkosta 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 não Michael Valbuena vai se aposentar boa Alex Carvalho James Gillits olha o Guelk já viu o Afonso Branco Afonso Branco cruzou não tem ninguém Matheus Nery Gui olha o Anten roubou a bola Miguel Costa vamos Alex Carvalho vamos vamos só está dando jogo em Guelk até porque isso olha o meu filho vem com Matheus Nery é o nome dele Matheus Nery cruzou Alex Carvalho não ganhou não ganhou não ganhou não ganhou Denis Azevedo fez a recuada errada assim não assim não meu lateral esquerdo assim não olha só olha o Corinthians olha o Corinthians olha o Corinthians Maicon defende o time o tira Alex Carvalho Miguel Costa já saiu no Guilherme olha o Carlos Lopes olha o Carlos Lopes viu o Jair Vila no contrato ele depois desta temporada não ganhou Matheus Nery só o jogador que sabe a história das conquistas dos fracassos e também as lesões por isso defende bem também e só o jogador pode entender a hora de parar vamos cá vamos cá vai Antony vai Antony vai Antony vai Antony boa Antony boa boa vamos Antony vamos 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 Antony é agora contra-ataque já vi o Guilherme não deu para chegar vai Alfonso Branco vai Alfonso Branco não é é o é o Denis Azevedo olha o Corinthians vem trabalhando Matheus Araújo o que é que é que é Matheus Araújo é o nome dele olha o Oscar tira o tricolor tirou Antony vai Guilherme vai tira pênalti não acredito nisso o Rafael Claus deu pênalti do Pedro Henrique velho foi pênalti pegou na mão dele sem querer no travessão no travessão Antony vamos cá vamos cá vamos cá vamos lá e o Miguel gosta a emoção é aqui rapaziada vale muito like meu não vou deixar meta de like nem nada se está gostando vem aqui atrás para Armar a rogada está fazendo com carinho vamos Antony vamos Antony vamos agora feito e aí valeu 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 a bola entrou no tanto oi te atrapa mas vendo o replay parece que o goleiro demorou para reagir faltou reflexo na hora da finalização um tricolor Antônio é o nome dele vem o Corinthians acabar o primeiro tempo logo menos boa Carlos Lopes, boa Carlos Lopes já vi o Gilets Arthur Gilets olha o Gilets, parece a graça mesmo Robson Bambu fez que mirada como Alfonso Branco já viu o Matheus Lopes já viu o Carlos Lopes olha o que foi o Gilets acabou boa Rafael Carlos um tricolor vamos pro segundo tempo vamos pro segundo tempo sem pausa fecinho matem agora dai daleio dai daleio dai daleio ô Janderson vai o Oscar olha o Matheus boa Alex Carvalho boa Alex Carvalho boa olha o Oscar olha o Oscar já viu o Gilets que quero ver Miguel e Costa Miguel e Costa não souberam aproveitar o contratar e perderam a parte da bola não souberam não Vigo quem que é vamos Antônio vamos Antônio vamos Antônio vamos já prefiro no Carlos Miguel aí ó é o Matheus Neres vai é o Matheus Neres saiu na minha opinião o primeiro tempo dele foi ok foi bom e pra você foi o primeiro tempo de protagonismo o ganho que ele marcou saiu 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 tá em cima da linha agora ai 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 boa Denise Azevedo boa 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 meu lateral vamos vamos Oscar vamos Oscar fora de brigar Oscar muito bem no final Carlos Lopes já cruzou com o Guilherme o Guilherme volta lá no vamos Alex Carvalho vamos tropeçou sozinho tropeçou sozinho não falta não tirou Denis tirou Oscar vamos Oscar vamos olha o Oscar fazer uma pinta já viu Carlos Lopes kill it o travesseu tá viva o chuleiro não 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 me deu costa quase fez o gol sai tocando ai bateu curtinho ali mesmo no canto ante mim quase sai tocando a pinta preferiu bater curto coro ali manda no segundo pau afasta o Perifo tira o cruzamento o goleirão do Acanella evito meu ia ser um golaço aí ó a bola não entrou velho parecia bom mesmo e a tecnologia confirma não foi bom Caio tem razão filane mas embora assim é bom saber que tem mais do que só o modo da arbitragem cuidando do lance vai Antônio vai Antônio ganha de cabeça aí o Corinthians no contra-ataque olha a chance do contra-ataque ai 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 o Michael e Alex Carvalho buuuu o cara empatou o cara empatou rapaziada não tem o que fazer velho não tem o que fazer o cara empatou velho ah lá o cara empatou o goleiro em vez de segurar não segurou fazer o que acontece tricolo vamos Antônio vamos vamos vai Antônio vai Antônio acionou acionou feito o goleiro o goleiro o goleiro pra ele vai Antônio pega o goleiro Jack nasceu campeão, nasceu com a taça na mão, vamos tentar segurar o placar né, se o Corinthians não vem pra cima Olha o Alex Carvalho, ainda já tá ganhando mesmo, já vi o Miguel Costa, olha o Miguel Costa, ah Miguel Costa Tá, o cara já tá correndo não, vai sair nas costas de lateral Cadê? Cadê? Tira, não vai sair ninguém não Uh, triculo Vamos ver quem sai e quem entra Vamos, o Carlos Lopes Faltou o Carinho e Capri, é pênalti, ele escoveu barulho Olha lá, bateu na mão dele, velho Bateu no peito, a gente to toando Vamos tentar defender Pênalti, vai pra bola, pra empatar jogo É pênalti Olá Toma, perceba Defendemos Tirou o Anthony Olha o Anthony Olha o Anthony, vem carregando Viu o Guilherme Fala logo, ganhar 2x1 do Corinthians Acaba o Juiz Aê, acabou Ganhamos o primeiro jogo, rapaziada Ganhamos o primeiro jogo Uh, triculo Ah, o time tem que descansar agora, pensar no brasileiro Ah, o time tem que descansar agora Aê, rapaziada Jogadores convocados pra seleção Felipe Castro Hum, não acredito 8 até 14 de outubro Ah, ainda bem que não vai, ele vai depois da final da Copa do Brasil Ainda bem, ainda bem Isso aí rapaziada Já deixa o like maroto, até o próximo vídeo Contra o São Paulo Valeu Falou